Menor de 15 anos usa simulacro de pistola para roubar mulheres. A abordagem aconteceu hoje cedo em Vila Velha. As vítimas gritaram por socorro e o menor acabou apreendido por populares. Carro com marcas de tiros é abandonado em bairro de Cariacica. O veículo estava numa ladeira, o que impede a passagem de outros veículos. O desabamento de prédio de cinco andares em Vila Velha. Durante a noite, o corpo de bombeiros continuava as buscas a possíveis vítimas. Cães que ajudaram em Brumadinho atuaram no local. Uma semana depois da chuva que parou a Grande Vitória, o TN volta à região da Grande Cobilândia em Vila Velha. Um dos locais mais prejudicados e comerciantes e moradores tentam voltar à rotina. E o primeiro capixaba que chegou ao ponto mais alto do mundo grava vídeo e diz que chegou a ter perda de visão e dedos congelados durante a subida ao Everest. Os detalhes daqui a pouco, a gente já volta. Olá, boa tarde. Menor de 15 anos usa simulacro de pistola para roubar mulheres. A abordagem aconteceu hoje cedo em Cobilândia, Vila Velha. As vítimas estavam indo para o ponto de ônibus quando foram abordadas. O menor de idade que aparece no vídeo roubou duas mulheres no bairro Cobilândia em Vila Velha. Uma das vítimas, revoltada com a situação, desabafou. Por que você fez isso, moleque? Eu te ofereci o dinheiro que eu tinha na bolsa. Que idade você tem, menino? Que idade você tem? Você é mais nova do que minha filha? Toma vergonha na sua cara, vai arrumar um serviço para trabalhar, moleque? É um menino. Eu fico muito sentida de ver uma criança dessa idade, 7h45 da manhã, na rua, já roubando. Devia estar dentro de casa, com a família, dormindo. Mas está na rua, roubando, infelizmente. Então eu fico revoltada pela insegurança e também pelo fato de uma criança. O adolescente, segundo a polícia, tem 15 anos de idade. Ele cometeu o crime por volta das 7h40 da manhã deste sábado. O menor escolheu essa rua, do bairro Cobilândia, para aterrorizar as vítimas. As vítimas passavam por essa rua quando foram abordadas pelo criminoso que estava de bicicleta. Uma secretária de 19 anos foi a primeira pessoa a ser rendida. Ela seguia para o trabalho, quando o adolescente apontou a arma na direção dela. Ele passou por mim e nisso ele voltou, que ele viu que não tinha passado o carro, não estava passando nada, ele voltou. Quando ele voltou, ele já veio levantando a camisa, já mostrando a arma. Eu tentei escapar, ele me enquadrou e entreguei a bolsa quando eu vi que ele estava com a arma. Aí eu entreguei a bolsa e ele falou bem assim, não, eu quero só o aparelho. Atrás da secretária estava a gerente de hotel. Ela ia para uma oficina mecânica buscar o carro. Viu o assalto, tentou correr, mas mesmo assim foi rendida. Estava uma moça atrás de mim e ela tentou correr. Ele gritou para ela não correr e foi logo atrás dela. Quando eu vi ele apontando a arma para ela, eu virei e tentei voltar. Aí eu não sabia nem direito para onde que eu ia, porque para todo lugar que eu fosse, ele estava de bicicleta, ele ia me pegar. Mas mesmo assim eu tentei voltar. Só que ele gritou, não volta não, não volta não. E aí eu fui andando, aí ele falou, me passa o aparelho. Aí eu falei com ele que eu tinha um dinheiro no bolso. Eu falei, eu te dou o dinheiro, deixa o meu telefone, por favor, deixa o meu telefone. Ele pegou o meu aparelho e nem olhou para trás, foi embora. Desesperadas, as duas mulheres pediram socorro a um grupo de homens dentro de uma loja na região. Eles foram atrás do assaltante. Tinha uns rapazes da loja de máquinas assim na frente, logo na frente. Eles perguntaram, a gente falou que eles pegaram o celular. Nisso ele pediu para um motoqueiro que estava na frente, seguiu o rapaz. Aí conseguiram, ele pegou, saiu, foi avisando o pessoal, jogaram o carro em cima dele, que ele até caiu. E o pessoal conseguiu segurar ele, e um cara de carro foi lá buscar a gente, até as polícias chegarem e mais. O menor foi apreendido e levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. A gerente de hotel ainda estava assustada com toda a situação. Não aguenta mais tanta violência. Impotência, porque a gente sabe que a polícia tem tentado fazer o trabalho dela, só que é impossível. A polícia está presente em todas as ruas, em todos os momentos, com a quantidade de bandido que tem na rua roubando. Bom, triste essa cena com o adolescente, né? Ele foi para o P.A. da Glória, como disse o Vinícius, depois para a Delegacia. A ocorrência ainda está em andamento. Carro com várias marcas de tiros é abandonado no bairro Oriente, em Cariacica. O veículo estava numa ladeira, impedindo a passagem de outros carros. Esse carro foi deixado na rua Jerusalém, em Oriente, por volta das quatro e meia da madrugada. Teve problemas mecânicos, ficando numa posição que impede o tráfego de outros veículos. Não tem restrição de furto e roubo, mas chama atenção pelas marcas de tiros. São muitas. Uma delas atingiu o pneu, dificultando ainda mais que o veículo rodasse. O outros, o parabrisa, a parte traseira e o pneu. Já fazem seis horas que esse carro está parado exatamente aqui nessa ladeira. E veja só, a dificuldade para descer a pé já é muito grande. Imagina esse carro tendo que subir essa ladeira aqui na rua Jerusalém. E como nós falamos, o carro está aqui, como um mistério, cheio de tiros. E eu faço questão de mostrar de novo, aqui, dois aqui, três, quatro, cinco, seis, um outro lá na frente. A gente não sabe, apesar do parabrisa estar quebrado, se também teve disparos aqui. Os moradores preferem não gravar a entrevista, mas contaram que a polícia já esteve aqui hoje de manhã. Mas o carro continua nessa posição. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês o risco que esse veículo nessa posição oferece. Até porque, dá uma olhada nessa ladeira na rua Jerusalém. Olha a quantidade de carros que tem. E é uma rua bem frequentada pelos moradores. E todos que estão nessa reta aqui estão correndo risco. Logo que a equipe estava saindo, dois rapazes chegaram, dizendo que o carro era deles, que estavam rodando há muito tempo com esse veículo. Mas não explicaram o que aconteceu para o veículo ter ficado com tantas marcas de tiros. Quem tiver alguma informação que possa ajudar a polícia, ligue para o Disque Denúncia 181. O desabamento do prédio de cinco andares em Vila Velha. Ontem à noite, os bombeiros continuaram os trabalhos em busca de possíveis vítimas. A suspeita de vítimas entre os escombros foi descartada pelo corpo de bombeiros após 16 horas de trabalho. Durante a noite, as atividades das equipes se concentraram em retirar e revirar os entulhos. Em vários momentos, a retroescavadeira foi desligada e os bombeiros faziam uma análise visual do terreno. Em seguida, a Cadela Beck entrava em ação. O animal treinado para farejar e localizar cadáveres foi trazido de colatina. Inclusive, é o mesmo que atuou nas buscas junto às equipes de militares em Brumadinho. Agora, mais no final da tarde, a Cadela Beck, que é especialista no faro de vítimas em óbito, ela indicou, mudou o comportamento, vamos dizer assim, dela em um determinado local. Porém, isso foi uma vez. Nas outras duas vezes que ela passou, não houve essa mudança de comportamento. Então, daí a importância de vasculharmos a alha, o cão andar novamente por esse local, para a gente checar se ele vai mudar o comportamento ou não. Quatro cães foram usados na operação que reuniu mais de 20 militares do corpo de bombeiros. Segundo a chefe de operações, os cães sinalizaram algo estranho na entrada e nos fundos do terreno. Mas este comportamento dos animais foi em decorrência de materiais, como roupas e calçados, encontrados em meio ao entulho. A gente teve dois momentos que eles demonstraram ali uma mudança de comportamento, mas quando a gente vasculhou, a gente encontrou roupas, calçados, objetos pessoais. Então, isso altera ali, ela pode demonstrar uma mudança no comportamento, mas não necessariamente ser uma vítima. Então, daí esse trabalho de remoção dos escombros, passar o cão mais uma vez pelo ambiente, para ver se ele vai demonstrar essa mesma atitude e avaliar. Todo este material depositado aqui neste ponto foi removido lá do interior do terreno. De acordo com o corpo de bombeiros, o trabalho foi minucioso. Isto porque havia a suspeita de que poderia ter vítimas entre os escombros. No local que o cão mudou o comportamento, a gente não utilizava o maquinário pesado. O maquinário pesado a gente utilizava em volta. E as equipes ali, sejam a equipe de busca e resgate, estrutura colapsada, os próprios militares. E os cães, eles faziam primeiro a expressão visual e, na sequência, os cães farejavam ali o ambiente. Então, onde o cão demonstrou alteração no comportamento, a gente não entrou com o maquinário pesado. Inclusive, teve um determinado momento que foi até um trabalho manual, né? Ali balde, os militares pegando ali os escombros com calma. E aí, descartando a possibilidade de vítima, a gente volta com o maquinário. Os entulhos depositados do lado de fora do terreno serão retirados por caçambas. O prédio de quatro andares desabou no final da madrugada desta sexta-feira, por volta de cinco e meia da manhã. Moradores acordaram com o barulho da queda. Esta moradora conta que o quarto dela é ao lado do terreno e o barulho foi muito forte. Três horas da manhã, eu já tinha ouvido um barulho quando tivesse alguma coisa já acontecendo. Aí, quando foi cinco e meia da manhã, aquele barulhão e aquele fumaceiro, eu achei, a princípio, que fosse alguma coisa pegando fogo, né? Não imaginava que era o prédio. Deus, assim, protegeu a gente. Você pode ver que é muito pouco a distância, né? Do ocorrido para a minha casa. Após anos abandonado, moradores próximos disseram que o local passou a ser habitado por pessoas em situação de rua. Inclusive, após o desabamento nesta sexta-feira, testemunhas disseram ter visto um homem na janela. Situação que foi descartada pelos bombeiros. Bom, e hoje cedo uma equipe da Defesa Civil estava retirando os escombros. Mas vai ser preciso a contratação de uma empresa especializada. Durante a manhã deste sábado, o barulho que mais se ouvia era da retroescavadeira. A Prefeitura começou a retirar da rua o que sobrou do prédio. A via continua interditada pela Guarda Municipal. Moradores que passavam pelo local ainda estavam assustados com a cena. A Defesa Civil disse que na próxima segunda-feira, uma empresa especializada em remoção de escombros recolherá as ferragens do local. Na noite de ontem, por volta de 9h40, 10h, foram encerrados os trabalhos do Corpo de Bombeiros. Eles não retornam mais, não há mais essa possibilidade de ter alguém. Então, o trabalho hoje é de remoção desses escombros. A rua ficará interditada, por causa do trânsito, e não ficarem passando. E na segunda-feira, a Prefeitura já está trabalhando de contratar uma empresa mais especializada, porque agora nós temos um concreto com ferragem, e isso precisa ter um equipamento e um cuidado maior. Quem mora ao lado ainda está aflito, sem saber quando volta para casa. Até achei que seria agora a hora de manhã, porque inicialmente o empreiteiro falou que não ia ter nenhuma maquinária. Mas ele conseguiu convencer o pessoal de voltar, então é melhor ficar fora de casa mais nesse dia, até resolver. Para vocês, na hora, foi um susto completo? Você estava dormindo? Onde você estava no momento que houve o prédio desabou? Então, 5h30 da manhã, porque o desabou estava dormindo, o jeito de acordar há umas 6h, só que, viu aquele trono, aquela coisa terrível, a gente saiu correndo para poder, né, Deus devia guardar que fosse nada com a gente também, saímos correndo e foi só o susto. Quando você viu esse cenário de destruição, o que passou pela sua cabeça? Um certo desespero inicial, porque pelo risco de, que eu não tinha visto, que é da poeira, ele tem que encostar no nosso prédio para cair também. Mas depois que eu vi que não encostou, que só foi o mínimo, fiquei aliviado, que era uma obra que estava 15 anos parada aí, ninguém resolvia nada, a coisa estava ficando terrível. É prudente, é recomendável essa orientação desde ontem, enquanto as máquinas estiverem funcionando, por uma medida de precaução e segurança, as pessoas ficarem fora das suas residências. Vamos avaliar até que horas a gente vai ficar com as máquinas trabalhando e as pessoas depois podem retornar para as suas residências. A Prefeitura informou que o imóvel não respeitava as legislações municipais e recebeu ações fiscais. Além disso, existem ações de interdição por parte da Defesa Civil. O terreno foi devidamente cercado e sinalizado. Por ser uma propriedade particular, os custos do serviço serão cobrados do proprietário na forma da lei. Leia hoje, sábado, 25 de maio, no jornal A Tribuna. Empresas de tecnologia vão abrir 1.400 vagas no Estado este ano. Na foto principal, prédio de cinco andares de Zaba, em Vila Velha. Detran proíbe 312 motoristas de dirigir por dois anos. Depressão está cada vez mais comum entre jovens, afirma especialista. Universitário e advogado beberam uísque e cerveja em boate, diz inquérito. Você vai vir ainda em destaque no jornal A Tribuna de hoje. Policial reage e atira contra assaltantes em Cariacica. motociclista passa mal, bate e morre na beira-mar. E no AT2, Anitta diz, sou uma mulher que tenta enfrentar seus medos. Sábado passado, nesse horário, a grande vitória estava um caos. Tudo parado por causa da chuva. Vila Velha foi o município mais atingido. Hoje, sete dias depois, nossa equipe volta à região da Grande Cobilândia. É pra lá que nós vamos ao vivo com o Vinícius Rangel. Boa tarde, Vinícius. É com você. Boa tarde, Jorge. Boa tarde a todos os nossos telespectadores do Tribuna Notícias, primeira edição. Eu falo ao vivo aqui do bairro Jardim Marilândia, que faz parte aí da Grande Cobilândia, região que mais uma vez foi castigada pela forte chuva que chegou aí na madrugada de sexta para sábado e durou durante todo o sábado. Eu falo aqui da Rua Tipê, uma rua que eu vou pedir pra nós, pra rodarem as imagens aí pra gente, que ficou bastante complicada. Ela estava alagada até a última terça-feira, quando nós estivemos aqui. Hoje o cenário está bem diferente. A rua está completamente sequinha, não tem ainda registro de nenhum ponto de alagamento. Eu vou entrar agora na casa da dona Lucilene. Ela está me aguardando aqui. Eu estive aqui na última terça-feira, conversei com ela. Dona Lucilene, que é professora, mora aqui há 12 anos e enfrentou mais uma vez essa situação. Boa tarde, Lucilene. Boa tarde, mais uma vez, mais um ano de chuva, de perda, enfim, alguns prejuízos. Como é que foi? Você chegou aqui, você estava dormindo, foi acordada com o barulho da chuva, a água já estava na casa da senhora, como é que foi isso? Não, exatamente. Eu acordei com o barulho da chuva, aí já estava a garagem, a rua toda cheia, e eu chamei meu filho para a gente suspender a moto, o veículo que eu tenho, e depois ela foi entrando para dentro de casa. Foi subindo e foi ultrapassando pela porta, enfim, pelo ralo. E inundou tudo, encheu até mais ou menos uma distância, até essa altura aqui. Mesmo depois que parou a chuva, ela continuou subindo, né? E não parou, né? Não. Aqui nesse beco, vou pedir para o cinegrafista Sérgio Porto mostrar, nesse beco a gente pode ver que ainda existem pontos em onde tem água da chuva ainda, água misturada com lama, com esgoto, com sujeira, e é uma situação muito complicada. Ao fundo dá para a gente ver que tem um colchão, esse colchão foi perdido, não foi isso, dona Lucilene? Foi, o colchão, outros móveis, cama, cômoda, perdi uma geladeira, máquina de lavar, enfim, guarda-roupa, vários móveis, várias coisas, e a gente acabou perdendo aí nessa enchente, que foi pior do que as outras. Terça-feira nós estivemos aqui e mostramos para vocês como é que estava a casa da dona Lucilene. Dona Lucilene, esses móveis que estão aqui ao lado, foi tudo perdido, foi parte do que foi perdido? Isso, isso, esse é um guarda-roupa do meu filho, que a gente acabou desmontando, ele, por conta da chuva, o pé dele cedeu e ele ficou torto, a gente ficou com medo de cair e acabou desmontando. Ainda tem algumas coisas que eu não consegui terminar a limpeza, né, tem os fundos ainda, que ainda tem algumas coisas perdidas, cadeira, enfim, uma série de coisas que a gente tem que ver. Pois é, é uma situação que a gente espera que nos próximos anos melhore, a gente cobra do poder público, né, de quem seja a responsabilidade para mudar essa situação. Eu volto com você no estúdio, viu, Jorge? Valeu, Vinícius, obrigado aí pelas informações, foi uma semana muito tumultuada, né, doutora? Uma semana aí, um sábado de chuva, que foi ao longo da semana, foi bastante discutido. Bom, como eu já falei aqui, eu estou com a doutora Yansun Li, uma semana também de combate à dor de cabeça, um alerta. A Organização Mundial de Saúde estima que metade da população geral apresenta cefaleia durante um determinado ano e mais de 90% tem dor de cabeça durante a vida, ou seja, quase todo mundo, né, já tem dor de cabeça aí. Eu estou aqui, como eu já falei, com a neurologista, a doutora Yansun Li. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Doutora, qual é a principal causa da dor de cabeça? Bom, a principal causa da dor de cabeça, nós temos dois tipos de dor de cabeça, né, Na verdade, nós temos mais de 100 tipos, temos cerca de 150 a 200 tipos de dor de cabeça classificados. Então, o termo médico para dor de cabeça é a cefaleia. Então, temos mais de 150 tipos de cefaleia. A cefaleia mais comum é a cefaleia tensional. Mas a mais, a que mais inabilita, mais incapacita, mais é causa de entrada no pronto-socorro, de ausência no trabalho, é a enxaqueca. E qual é a dor de cabeça que traz a maior preocupação? Porque muita gente tem dor de cabeça, acaba tomando remédio em casa mesmo, né, e deixa isso para lá. E quando a gente tem que realmente se preocupar, o que é essa enxaqueca? A pessoa tem um problema na visão, perde um pouco a visão lateral. Como que é isso? Qual é a diferença? Como diferenciar uma enxaqueca de uma dor de cabeça tensional, por exemplo? Bom, é bem interessante essa pergunta, porque a gente precisa esclarecer para a população. A enxaqueca é uma doença genética, no qual um dos sintomas é a dor de cabeça. Então, tem outros sintomas juntos que são tonteira, dormência, alterações de visão, enjoo, né, aversão à claridade, aversão ao barulho, aversão ao cheiro. Então, isso é uma doença genética, não tem cura, tem controle. Então, quando a gente fala de tratamento de enxaqueca, não é que nunca mais a pessoa vai ter dor de cabeça. Não, é porque vai diminuir a quantidade e intensidade da dor. Quando que a gente sabe que é uma enxaqueca e não é uma cefaleia tensional? A enxaqueca, ela é de um lado só, às vezes à direita, às vezes à esquerda, fica latejando, parece um coração pulsando na cabeça. A pessoa tem aversão à luz, aversão ao barulho, às vezes dá enjoo e piora com esforço. A pessoa não consegue colocar o pé no chão, que piora a dor. Quando que a gente tem que se preocupar com essa dor de cabeça? Porque quando dá dor de cabeça, a pessoa começa a pensar só em tragédia, né? Tumor, aneurisma. Então, quando que a pessoa vai se preocupar? Quando é uma dor de cabeça que dá no indivíduo acima de 50 anos, quando vem com febre alta, quando vem com alguma deficiência neurológica junto, uma fraqueza de um braço, uma paralisia facial, junto da dor de cabeça, né? Quando é a primeira dor de cabeça da vida e é muito intensa, quando ocorre um padrão diferente da dor de cabeça que a pessoa tinha, quer dizer, ela tinha enxaqueca de vez em quando, aí de repente ela começa a ter dor de cabeça muito pior do nada, né? E em pacientes que já tem histórico de tumor ou HIV positivo, aí também tem que ter preocupação. Agora, mesmo essa dor de cabeça, entre aspas, comum, dito assim, ah, trabalhei demais, cheguei em casa, estou com dor de cabeça. Estou tenso hoje, estou com dor de cabeça, tomei um remédio. Isso é comum? É natural ficar tomando remédio para dor de cabeça? Se for uma coisa eventual, tipo isso, ah, hoje eu não dormi, aí me deu dor de cabeça, pode tomar um remédio. Mas a partir do momento que isso se torna um hábito, aí não é normal. Então, por exemplo, quando que a gente estipula que não, a partir de tal momento não está normal, está estranho, temos que procurar um neurologista. Quando a pessoa consome mais de quatro analgésicos por semana, por mais de três meses, aí a gente deve procurar um neurologista. Então, quer dizer, aí a situação já está complicada. Já pode ser uma enxaqueca ou algo relacionado a alguma doença. Isso. Ou é enxaqueca crônica e tem que ser tratada, porque se não for tratada, ela vai piorar. Entendi. Então, doutora, qual é o principal alerta que a senhora faz nessa semana para as pessoas que estão aí em casa e que estão sentindo dor de cabeça recorrente? Primeiro, evitar o abuso de analgésico. Então, isso que você falou é muito importante. Então, acima de quatro analgésicos por semana, por mais de três meses seguidos, é um sinal de alerta. Olha, sua enxaqueca ou sua cefaleia tensional, ela está fora do controle. Não é mais uma coisa, ah, hoje eu não dormi, hoje eu trabalhei demais. Não, hoje eu bebi. Não. Tem que ser tratada. Ou tem que ser investigada. Segunda coisa, observe bem o que faz você ter dor de cabeça, porque às vezes você, evitando aquilo, você já resolve. Faça um diário de dor, ah, eu tive crise de enxaqueca. O que foi que eu comi? O que foi que eu fiz? Eu não dormi? Eu estou estressada? Eu estou passando por um estresse no trabalho? E outra coisa, principal, uma das principais causas de cronificação da dor de cabeça é o sono de má qualidade. As pessoas estão deixando de dormir. Elas estão ficando nas redes sociais, ou não estão conseguindo relaxar para dormir. Tem gente que acha que é perda de tempo dormir. Não, é ganho de tempo. Então, o normal é dormir de seis a oito horas por noite, uma noite bem dormida. Ok, doutora. Muito obrigado, mas eu não vou deixar a senhora embora agora, porque daqui a pouquinho eu vou te fazer uma pergunta sobre o primeiro capixaba a subir o ponto mais alto do mundo. Ele superou até cegueira para conquistar o objetivo. A gente já volta. Três dias após alcançar o cume do Everest, o ponto mais alto do mundo, o capixaba Juarez Gustavo Soares gravou um vídeo contando parte do que passou. Vamos ver. Olá, pessoal. Tudo bem? É com muita alegria que eu quero informar que no dia 22 de maio, às três horas e onze minutos da manhã, eu estava tocando a pedra da montanha mais alta do mundo e comigo estava a bandeira do Espírito Santo. E foi um dia, uma madrugada belíssima, com uma linda lua iluminando aquelas encostas gigantes. Ocorre que tão logo o sol nasceu, eu percebi que eu estava com problema na visão, eu não estava enxergando, só um borrão, de maneira que eu voltei com muita cautela para o acampamento 4 e no dia seguinte também, do acampamento 4 para o acampamento 2, foi também nessa mesma cautela. na verdade, o que eu tive foi um congelamento nas pálpebras e uma cegueira por neve. Pois é, o vídeo termina assim mesmo, não completou lá, enfim, mas ele já está voltando logo logo. Doutora, como se comporta o cérebro nessa altura e nessa temperatura 70 graus negativos? É, não admiro que ele teve cegueira, porque abaixo de 25 graus, você já tem um baixo funcionamento cerebral, inclusive da visão. Então, foi por queda da temperatura mesmo. E a baixa altitude, a alta altitude, faz com que o cérebro possa inchar, né? Então, pode dar crise convulsiva, pode dar perda de consciência, é grave. Loucura total, né? Total. Doutora, muito obrigado. Obrigada a você. Bom, eu te espero logo mais às 7h20 no TN2. Uma boa tarde, até lá. Uma boa tarde, até lá.